Eu tive um sonho, foi tão real que não vejo a hora de dormir Ouvir seus passos e sua voz me lembrava a casa de crescer Te vi num sonho, violão de nylon e seu sorriso no rosto Eu conto os dias pra estar contigo de novo Que bom seria sonhar assim toda noite em seu ombro pra dormir Música 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 Não são merda, você vai fumar maconha lindosa? Sim, sim. Estou ouvindo fumar. Você está me ouvindo? A seda, a seda, a seda. Não sei onde está a seda. Mas tinha a seda que estava aqui na mesa. Uhum. Cadê? Não sei, é por isso que estou te perguntando. Maconhirinho. Maconhirinho de merda. Negro. Negrinho. É, negro não dá para você me chamar, né? Você acha que eu sou bem branco. Razistinha. Eu não. Você está me chamando de negro, eu só quero a minha seda. Você sabe onde está a seda, é? Sei. Só não quer que eu fique. Agora você está escrito para maconha. Não, mas você está com a seda. Pega para mim, por favor. Não estou. Então... De nada. Você está com a seda? Como? Não sei se ele está cedo escreindo o sábio. Ou sábio ou sim, mas dá, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?